Olá, meus queridos, sejam bem-vindos no e-mail que está vindo aqui. Escuta, a pessoa me traiu, mas será que rolava paixão ou era só sexo? Se era só paixão ou se era só sexo, qual é a relevância disso para que você possa perdoar a pessoa ou não? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail. Bom, é um e-mail curtíssimo, deve ser mais uma pergunta do que um relato. Oi, André, meu marido me traiu quase três anos. Tínhamos uma casa de veraneio e todo final de semana que eu não ia junto, ele ficava com a mesma menina. Você acha que esse relacionamento durou muito tempo? É por sexo ou rolou uma paixão? Fico aguardando sua opinião. Falei que parecia mais uma pergunta, porque quando o e-mail é curto desse jeito... Minha querida, veja bem, impossível eu responder se é só por sexo ou se rolou uma paixão. Veja bem, se a gente ficasse esmiuçando, ai meu Deus, não, se fosse só sexo, não teria durado três anos. Para ter durado três anos é porque rolou uma paixãozinha, sim. Então, se a gente for ficar pegando só esses detalhes... Agora, de repente, meu bem, se eu estivesse escutando o seu marido, se eu estivesse conversando com ele, eu poderia chegar à conclusão, a partir do que ele me disse, de que, nossa, mas era só sexo mesmo. Era só sexo e era conveniente para ele ter esse sexo. Então, não tinha, nunca teve sentimento. Mas era conveniente manter essa relação sexual. Eu atendo casos aqui onde a amante é que vem aqui, né, se aconselhar. E ela vive um relacionamento, por exemplo, onde claramente é só sexo, entende? O cara vem quando quer, do jeito que quer, sabe que ela está ali esperando, sabe que ela está ali disponível, deixa claro, deixa claro para ela que nunca vai deixar a esposa, vai deixando... Sabe aqueles casos clássicos, assim, de amante? Mas ela, né, se ilude, acreditando que talvez ele tenha algo a mais por ela. Então, assim, eu falo porque, por exemplo, tem uma pessoa que eu atendo há mais de um ano, e todas as vezes eu falo para ela, olha, ele não quer o que você quer. Ó, tá vendo que ele está deixando isso aqui claro? Ele não quer. Para ele é só sexo. Ele pode até ter um carinho por você, no sentido de que, pô, você é uma mulher bacana, você é uma mulher legal, você é uma mulher discreta. Porque você sabe que o casado, ele adora mulheres discretas. Adora. Porque é o casamento dele que está em jogo. Então, se ele percebe que a mulher tem casado, que quando percebe que a mulher já está querendo algo mais, e aí ela está ficando um pouco exaltada, ele começa a cortar, 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 porque ele sabe que ali vai dar B.O. Agora, se ele percebe que a mulher é discreta, né, a mulher que até pensa nos mecanismos para que a esposa dele não descubra, então ele percebe que a mulher, essa é daquelas que jamais vai mandar uma mensagem do nada. Ela vai sempre procurar um sinal para saber se o campo está livre ali, né, para que ela possa mandar uma mensagem, cria um código com ele. Então, essa mulher ele considera discreta, perfeita. Então, ele tem intenção de deixar de ter sexo com essa mulher? Não. Mas ele a admira por causa disso. Porque ele sabe que ela, inclusive, zela pelo casamento dele. Olha que doido. Então, ele tem intenção de ter algo a mais? Ele tem uma paixão por essa mulher? Não. O que ele tem? Sexo. Ele tem sexo com ela. É conveniente para ele? Está confortável? Está cômodo? Então, veja bem, eu jamais aqui poderia dizer se rolou uma paixão ou se era só sexo. Agora, a pergunta é, minha querida, para você, isso tem, pelo visto tem. Para você, qual a relevância disso? Ah, não, André, porque para mim, se for só sexo, eu consigo perdoá-lo. Se houve paixão, eu não consigo perdoá-lo. Então, aí é uma questão sua. Você tem as razões, então. Quais são as razões para eu não perdoar se tivesse ou se teve uma paixão? Quais são as razões para eu perdoar se foi só sexo? Entende? O que eu estou levando em conta aqui? E as mentiras? Entendeu? Toda mentira, enfim, toda enganação. Eu, de fato, consigo perdoar e zerar daqui para frente? Isso tem que ser levado em conta também. Porque se for para eu perdoar, só que agora, daqui para frente, eu fico jogando na cara da pessoa, não vou confiar nunca mais nessa pessoa, não adianta, eu não consigo confiar. Quando mentem para mim desse jeito, eu não vou conseguir confiar. Então, a gente tem que se conhecer. Ah, André, mas lógico que num primeiro momento não vai confiar. Sim, concordo. Mas aqui eu estou dizendo que tem pessoas que já de antemão, elas já sabem que elas não vão conseguir confiar mais. Elas já sabem que a pessoa, quando mente para ela, ainda mais numa proporção dessas, três anos mentindo, me traindo. Então, eu não vou conseguir confiar mais nessa pessoa. Eu vou olhar para ela e sempre vou me lembrar dessa história. Então, essa história vai me perseguir a vida inteira. Então, é aí que a gente tem que chegar nas conclusões. de que, então, vale a pena, não vale a pena, ou não, mas para eu saber se vale a pena eu preciso tentar, ou tem gente que vai falar, não, eu nem preciso tentar, eu já sei que para mim não vai rolar. Então, está vendo quanta coisa que tem que ser perguntada? Se tem paixão, tem interferência, se teve paixão, se foi só sexo, eu tenho condições de continuar, eu tenho condições de, sabe, deletar essa história, ainda que num primeiro momento, vai estar um tanto quanto latente em mim? São questionamentos que são necessários num tipo de situação como esta daqui. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.